Mas você quer ter que fazer? Porque no meio dos exercícios a gente faz 20, 15, 20 passados. Foi bom. Não, já destruiu. Imagina se não tivesse, ele ia fazer tipo... Ele ia fazer um treino absurdo. A gente passa muito mal. Pô, o chão tá pesado, velho. Peraí, pelo menos. Ele nem quis subir no rack pra fazer agach. Não, o rack é o que eu mais gostei. Mas você tinha que fazer com ele em cima. Numa próxima ele sobe. Mas é o que eu falei, como ele tem uma alimentação no agachamento, esse rack sai de perfeito pra ele. Exato. Porque chega na amplitude que para e ele sobe. E assim, quando eu agachava com a amplitude máxima, que fadigava mais não era nem minha perna, era minha lombar. É, a lombar perna. Porque na hora que você chega perto do calcanhar, você fica na postura. Não, glute, lombar, vai pro saco. Aí tanto assim, que eu sempre fiz, nunca fiz muito terra e stiff, depois de agachamento, porque era minha lombar exagerada. Mas é, um agachamento bem feito, já é um exercício pra core, pra lombar, pra glúteo. Né? Pega tudo. Com certeza. Então vai, ó. Sala das poses, vai. Fica à vontade. Então... Você já fez umas poses assim? Nunca. Ah, isso é legal, galera. Boa hora. Porque, ó. Se ele nunca fez pose, é uma coisa que você tem que já começar a ver. É legal você já começar a entender como funciona. Já é legal você colocar na sua mente, que se você quer competir, você tem que saber pousar. Não é fácil encaixar pose. Você vai ter que achar a pose que mais se encaixa pro seu perfil, pro seu corpo. Escolher os pontos fracos. Isso. E nada melhor do que o horse. O Ramonzinho, numa próxima a gente apresenta o Ramon. O Ramonzinho também vai começar a dar aula de pose. Você vai dar aula de pose. É, deixa eu falar um pouco, né? Assim... Por conta dos desafios que eu gravo, pelo menos ele flutua muito pra cima, muito pra baixo. Eu sempre tive tendência de engordar e reter bastante. Então assim, pós desafio, velho, eu retei muito, perdi definição, engordo mais fácil. Só que assim, se eu manter a dieta certinho, a minha dieta sempre é muito restritiva, pra eu poder compensar, né? Essas comilanças. É. Então, é... Eu já tô assim, nessa dieta, assim, pra emagrecer mais mesmo, pra secar. Tem um mês e meio, mais, que agora eu falei, não, agora eu vou seguir direitinho a dieta. Então eu já perdi bastante peso, já defini um pouco mais. Não cheguei como eu gostaria, gostaria de ter chegado mais seco. E é claro também, por exemplo, como eu não comi nada praticamente desde ontem, Eu sempre fico muito flat, né? Na hora que eu como bastante, reponho bastante o glicogênio. Assim, não desculpa se eu tô falando. É... Não tô no nível de definição que eu gostaria, tô bem longe, na verdade. Eu tenho muitos pontos fracos, principalmente no lado direito, eu sou canhoto, meu lado esquerdo é todo dominante. Por conta do meu tornozeiro direito, eu tenho uma simetria bem grande entre as pernas, apesar das duas serem grandes. A direita, ela tem um formato bem diferente, o corte dela é bem menos fundo. Ah, é? O meu tem uma diferença grande de bíceps dos dois também. E assim, coisas normais. Então, bora lá. Bora. Mas sabe o que legal disso tudo? Porque na musculação, mano, você vai ver, é um mundo... Você já gosta disso. Sim, eu gosto também. Mas você vê que é um mundo que você consegue lapidar tudo. Se você tem uma deficiência de lados, né? Uma assimetria, como muitos, quase todo mundo tem, né? É normal. Você consegue corrigir e isso vai encantando. Quanto mais você ver que sua dieta e seu treino, e aquele treino certo, aquele protocolo correto te evolui nesse certo ponto. É a mágica da musculação e do fisicoturismo. Um reflexo desse meu shape todo torto que eu tenho foi que eu nunca se enfoquei em assimetrias. Eu sempre treinei o máximo de tudo. Ah, compreendimento. Exato. Eu treino perna 100%. Pô, não é porque eu tenho perna grande que eu vou limitar... Não, eu treino tudo por máximo. Entendi. Ele cresceu. Assim, minha perna tem mais facilidade, ela cresceu mais. Mas superior, entendeu? Eu nunca limitei minhas pernas por conta disso. É um mundo mais que você tem. Levanta bem. É, levanta bem. As pernas é ginga, né? Não, mano. Boa. O que eu faço? O que você sabe de fazer? É engraçado quando a galera não sabe. É exatamente assim, né, Jorge? O que eu faço agora? Faz o que você acha que é certo. Aí o horse vai te dando umas dicas. Boa. Cara, dá pra ver que ele tem a muscularidade bem trabalhada em todos os pontos, assim, sabe? Claro que dá pra evoluir e é gritante a diferença genética das pernas pro resto, né? Sim. Eu também me encaixo bem desse jeito também. Minhas pernas são muito mais tendenciosas. Eu sempre tive muito, não sei se também por conta dos agachamentos pesados, meu core sempre é muito largo, mesmo quando eu seco. Não afino tanto a cintura. Acho que eu vou levantar da comida também. Também, hein? É, exato. Mas assim, eu sempre tive. Eu sempre tive geladeira, entendeu? Sim. E aí eu acho que acentua um pouco mais. Aí se você quiser forçar tudo no contrário, dá pra... Você sabe fazer vácuo? Alguma coisa assim, né? Você treina? Ah, vou dar uma câmera aqui. Dá uma câmera aqui. Você treina ou não? Não, não treino. Não treino. Mais um pouquinho. Ah, pra competição da comida, acho que nem é interessante. É, então, falo que... Eu até fico pensando que se você tiver muito músculo no core, se ele dificulta o estômago dilatar. É, verdade, hein? E aí? Não. Cara, eu acho que ele é um fator muito limitante, porque tem caras grandes que fazem. Entendeu? Então... Encaixa algumas coisas pra ele aprender, Horst? Mas você ganha dos caras ali? Oi? Mas você ganha dos caras? Não, dos caras bombados sim, dos melhores eles não são bombados. Mas assim, o foco é diferente, sacou? É. Porque esse cara é muito grande, ele é muito na pegada do fisiculturismo. Então ele não vai sacrificar muito fisiculturismo pra competição de comida. É, isso é verdade. Ele tem muito mais futuro fisiculturismo do que ele. Passou o gol? Claro. Tô. É, tá. Treino de perna, destrói, velho. Nesse calor. Nossa, mano. É isso que eu sei fazer. Encaixa umas duas poses pra ele aprender. Vamos lá. Pro bíceps de frente. Pode ser as pernas. As pernas são monstros, hein? Mas as pernas são maiores. É, eu acho que é. Caralho, quadriceps gigante na porra. Grandão mesmo. Boa. Vamos, peitoral melhorado. Sabe fazer? Como? Peitoral melhorado? Não. Você vai trazer essa perna pra cá, pra esse adutor empurrar o femoral pra cá. Aham. E aí você traz e gira. E aí? Peitoral. Faz ali que ele vai te ajeitando. Vem trazendo a perna. É, mais. Ó, a perna esquerda ela junta na direita. Ah, é o joelho? O pé, mano. É, o pé. Vai mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Embaixo. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. É, isso que eu falei. Da pose, ela cansa. Cansa. É difícil de fazer. É difícil. Dá pra melhorar ainda. Tem que pegar o esquema da perna. Tem que pegar o esquema da perna. Você tá fazendo assim, ó. Isso. A perna tem que fazer isso aqui, ó. Um pé junta no outro. Por quê? Ah, entendi, entendi. Tá vendo que o posterior do horse, ele junta na outra perna? E ele se destaca. Entendi. Como é? Isso. Isso. Agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou. Ainda ele tá forçando muito a escápula, ó. Aqui atrás. Isso. Boa. Aí. Boa. É isso. Essa já é uma pose que você viu. Vou fazer uma expansão. Expansão. Aqui lá. Ó. A escápula. Isso. Boa. Nossa, a expansão é boa, Ricardo. Joga um pé pra trás. Com a ponta do pé. Isso. Porque aí chama na panturrilha, ó. Tá vendo? Isso. Ó a sua panturrilha. Dois femoral. Cisca. Aí. Olha. Só que não deixa a mão assim, ó. É. É a mão assim. Isso. Aí. Boa. Aí. Ó a expansão dele é boa, velho. As pantuas. E as pantuas chamando. Mano. Mano. Sua perna é muito boa, velho. Boa. Que da hora, velho. Tô vendo tantos que vocês tão vendo ou não, mas... Ah, não. Mas depois você vai... Não, a genética de perna é bizarra, né? É bizarra. Da onde saem suas pernas, velho? É um monte de vez, cara. Mano. Tipo ciclista, né? Das maquinistas. É. Na real. Tá ligado com as maquinistas? Eu jogava isso em dois mil e... Sim. É. Ah, que da hora. De dois mil anos. De dois mil anos. É. 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 Mas assim, eu não sei se é por conta disso, mas eu sempre tinha facilidade. Socorro. Ah, mas uma coisa é. Sua expansão agora, gente, viu? É legal. O que você precisa? É começar a fazer o crescimento muscular pros detalhes. Exato. Porque as suas costas de expansão, ela é bem legal. Aí faltam aqueles desenhos de posterior, de trapézio, trabalho aqui dos rhomboides. Então tem bastante coisa que é bem legal. E assim, o que mais sempre me encomendou no meu físico mesmo foi o braço. Braço. Assim, o desenho do tríceps mesmo, meu bíceps ele não cresce tanto. Isso é inserção muscular mesmo. E assim, se o volume dele ainda fosse maior, não, beleza. Mas caraca, é difícil, velho. Eu... Mas treino quantas vezes? Braço. Cara, agora atualmente eu tô juntando ele junto com costas e peito, né? Mas você não faz isolado? Não tô fazendo... Assim, faço isolado no final do treino. Sim. Assim, treino costas, dorsal e depois faço só pra bíceps. Mas o que você acha, Jorge? Por exemplo, como é uma deficiência dele? Você não acha legal pegar um dia pra isso? Acho sim. Eu também acho. Talvez pode ir lá duas vezes, né? Por exemplo, o que eu acho legal... Não faz costas, mas tem um dia só pra bíceps. Pode, pode. Por exemplo, treino o peito, finaliza com tríceps. Dá um estímulo. Treino o costas, finaliza com bíceps. Dá um estímulo. E aí pega um dia bíceps e tríceps. Um treino pesado pro seu braço. Esses treinos só pra braço? Normalmente assim, quantos exercícios, quantas séries? Mais dois, é... 3, 4 exercícios. Eu gosto de fazer dois isolados e uma super série, por exemplo. Então vai, cosca direta, cosca martelo e depois algo junto. Uma junção de dois exercícios pra dar aquele pump final. Entendeu? Então é cabuloso. Não, eu também concordo que acho que tem que ter... Eu já fiz um tem há bastante tempo. Sim. Também não vi tanto resultado assim. E aí acaba que eu variava, voltava e tal. Mas eu concordo. É uma deficiência bem grande e eu acho que deveria focar nisso. Legal. Então é isso. Tem mais alguma dúvida? Não, que isso. Curtiu? Quer dizer, dúvidas tem milhares, mas a gente vai aprendendo. Não, estamos aqui pra isso. E ponte com a gente pro que você precisar. Vamos lá. Quero ver você evoluir aí o máximo. Só que assim, em relação aos desafios, eu tenho que fazer muito jejum antes e depois. Então não é uma dieta tradicional que eu tenho. Eu sempre estou em dieta hipocalórica. Sim. Mas assim, eu espero que a gente mudando, mudando a nossa vida, né? Sim. E competindo lá nos Estados Unidos, a gente tenha períodos maiores pra poder focar nisso. Pra competir. É, porque por exemplo, que nem eu falei no começo do vídeo. Caramba, ele só comeu uma maçã e não sei o que. Treinar bem em jejum é legal. Só que nutricionalmente falando, não é bom pro seu músculo. Entende? Ah. Então tem muita gente vai falar, nossa, mas como ele aguentou o treino só com uma maçã? Tem gente que tem uma adaptação. Eu mesmo gosto. Se eu acordar e fazer um treinão, musculação pesada em jejum, eu treino de boa. Só que pra quem quer desenvolver, por exemplo, igual você, tá precisando de aumentar algumas coisas que você quer, você precisa ter esse nutriente. Concordo. Então é bem diferente o mundo do outro. O mundo das suas competições de comida pro mundo do fisiculturismo. É, você vai ver. Na verdade, o que eu fiz hoje, o foco, não foi nem o treino. Foi, né, o rodízio de pizza. De pizza. Por isso que eu não comi. Senão eu também prefiro assim, eu não gosto de estar com a barriga cheia. Mas com certeza gosto de estar mais alimentado. É. Não, mas legal. E agora? Vamos comer umas pizzas monstras? Eu tô cheio de fome. É? Você acha que vai dar pra você? Porra. Suar? O cara focou no bagulho que ele já é bom. Eu tô fudido. Eu só foquei e me fudei hoje. Mas você, você tem um arregato. Qual é o seu arregato? Não, por Deus. Os poderes da pizza. Pelos poderes da pizza. Tem um arregato desse. Porra, eu quero esse arregato. Eita. Tem que dar um arregato pra ele. Porra, eu quero esse arregato. Tem que dar um arregato pra ele. Porra, eu quero esse arregato pra ele. No meio da maromba aí, eu bato no peito. Tranquilamente. Tranquilamente. Brandão em off é cabuloso, mas assim... Não sei, hein? Eu nunca tive dificuldade pra comer grandes quantidades. Já fiz off comendo três, quatro refeições de um quilo e meio de comida assim. Nossa. Cara, é que esse dinheiro é valente pra comer, né? É tipo missão. É tipo, quando eu faço uma coisa, é tipo missão. Sabe? Tem que fazer isso. Tem que fazer isso? Demorou. Fazer o melhor que eu posso, o mais rápido possível. É isso. Entendeu? Tipo, não vou lá e tem que ficar comendo. Eu sempre fui assim, sabe? Então, eu acho que na comida essa parte é legal também. Então, vamos lá. Bora. Pode falar o que você vai falar. Não, eu falo assim. Tanto que, cara, nos desafios, né? Ele fala, ah, o que você toma antes? Eu gosto de tomar cafeína antes de fazer o desafio. Zélio? Pra ficar grisinho, né? É. Ele me falou isso. Eu tomo cafeína. Caraca. Tipo, igual ao contrário, né? Tipo, quanto ao apetite, mas... Foda-se. Tá puloso. Tá puladinho, tá? Não, é doideira ele comendo. Você vai ver, aguarde. Não, calma. Você vai comer com pressa. Não. Não. Então, vai. Eita porra. Que susto, viado. É, melhor. Até para não cair de novo. É, no quadro que esse vídeo vai para o meu canal chama Farinha Restaurantes. Que é o quadro que a gente vai para a Roadiesel e aí não tem cronômetro, não tem nada. A gente só come. Só para a Farinha Restaurante. É. Só para ver o gerente chorar, né? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Convidado top demais. E é só o começo daqui. A gente vai para um desafio que vai sair no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Deixa aquele like monstro. Segue um monstro lá. Segue ele tanto no Instagram quanto no YouTube. É muito da hora. Tem umas coisas que só ele faz no Brasil, né? Isso aí. E a gente quer ver ele dominando o mundo e batendo o recorde dos gringos. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. É isso aí. E aí, rapaziada? E aí? Curtiu? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.